Fala galera do canal Flávio Drone, beleza? Pessoal, no vídeo de hoje, mais uma atualização das obras do Hard Rock Hotel Fortaleza que está sendo construído na Praia de Lagoinha, aqui no nosso Ceará. Pra quem não sabe, pessoal, estou trazendo atualizações mensais da evolução das obras do Hard Rock, beleza? Pra vocês acompanharem direitinho o quão está sendo evoluído, beleza? Galera, sinceramente não vi muita diferença, né, comparando com as últimas atualizações. Acredito eu que seja por conta das chuvas. Mas nesse período aqui no Ceará está chovendo bastante e com certeza essas chuvas estão atrapalhando o andamento das obras. Mas acredito que em breve isso vai normalizar e as obras vão evoluir. Então é por isso que eu estou aqui mostrando pra vocês todo mês uma atualização de como estão as obras do Hard Rock. E é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. E galera, eu vou estar deixando aqui no primeiro link da descrição a playlist com todos os vídeos que eu fiz aqui do Hard Rock. Caso você tenha curiosidade, dá um confere pra ver a evolução dessa obra magnífica aqui na Praia de Lagoinha, beleza? Então se você é novo aqui no canal e curta esse tipo de conteúdo de imagens aéreas feitas com drone, já se inscreve e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo que eu postar aqui no canal. Se curtiu o vídeo, capricha no like, pois o like fortalece muito o nosso canal. Não se esquece de deixar seus comentários e me seguir no Instagram pra ficar por dentro de todas as novidades antes de eu postar por aqui, beleza? Então galera, agora vamos curtir o vídeo logo depois da vinheta. Mas antes de mostrar a atualização das obras, pessoal, vamos contemplar esse paraíso que é a Praia de Lagoinha aqui no nosso Ceará. E vou mostrar pra vocês, pessoal, mais uma vez o Mirante do Cruzeiro, que é mais um local incrível aqui nessa praia paradisíaca, beleza? E depois irei mostrar pra vocês em todos os detalhes essa obra magnífica do Hard Rock Hotel Fortaleza, beleza? E agora, pessoal, vamos chegar bem próximo aqui do Mirante do Cruzeiro, que é mais uma parada obrigatória pra quem vem conhecer a Praia de Lagoinha. Fica muito próximo, pessoal, do centro, logo após as obras do hotel, não é tão distante, é uma caminhada bem bacana e gratificante pra contemplar esse lugar magnífico, essa belíssima estátua de Jesus Cristo na cruz. E quem puder vir no pôr do sol, pessoal, vai poder contemplar com ainda mais beleza esse local magnífico. E agora fiquem com essas imagens incríveis do Mirante do Cruzeiro e vamos conferir em todos os detalhes as obras do Hard Rock Hotel Fortaleza, agora no mês de abril de 2022. Então é isso, galera. Fiquem até o final e daqui a pouco a gente volta. Fiquem até o final. 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 Se inscreva no canal 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 E aí pessoal, eu queria pedir aqui para vocês pensarem na possibilidade só de se tornar membro aqui do canal Para nos ajudar cada vez mais E apenas R$4,99 por mês Você vai ter diversos benefícios que eu falei no vídeo anterior Vou deixar aqui o link na descrição contando um pouco das vantagens de fazer parte do clube de memes aqui do canal Beleza? Então é uma força a mais e conto demais aí com seu apoio Beleza? Então é isso galera Caso você tenha curtido do vídeo de hoje Por favor, caprichem no like Compartilhem esse vídeo com seus amigos nas redes sociais Se inscrevam se não for inscrito Ative as notificações Deixem seus comentários E me sigam lá no Instagram Para ficar por dentro de todas as novidades Antes de eu postar por aqui Beleza? Então é isso galera E não se esquece também de dar um confere Esses dois vídeos que estão aparecendo agora aqui na tela Beleza? Então um forte abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo pessoal Valeu!